Salve galera do Mir4, Mutunzinho aqui falando com vocês, galera vim aqui para ajudar vocês a solucionar um problema A aplicação do patch falhou porque o jogo não está ligado ao servidor, verifique a sua ligação à rede Se você está aqui é porque você está tendo problema e você não consegue entrar no jogo, certo? Através do seu Wi-Fi, isso mesmo, através do seu Wi-Fi Você vai falar, Mutun eu não consigo, velho, você está aqui por causa disso e eu vou te ensinar essa solução agora, certo? Eu vou explicar aqui que com o Wi-Fi conectado eu não conseguia entrar, mas quando eu ligava o dados móveis eu conseguia logar, certo? O que está acontecendo? Está dando conflito, um problema aí, não sei o que está acontecendo Mas eu vou ensinar a vocês, tá galera? O que vocês tem que fazer? Vocês tem que baixar o VPN, tá? Vocês baixam o VPN, certo? Aqui ó, o VPN aqui ó, certo? VPN, mano, qualquer VPN, eu sei que está mostrando aí para vocês aí Qualquer VPN, mano, vai na Play Store e coloca VPN, certo? Qualquer servidor aqui, certo? Eu tinha conectado no Chile, o que você faz? Você conecta no Chile, certo? Conectou? Eu não vou fazer isso porque eu já fiz isso uma vez Eu estou passando o tutorial aqui Então se você gostou, deixa o like e se inscreve aí, certo? Conecta no Chile Depois que conectar, você vem aqui no jogo, certo? Entra no jogo, normalzinho Com o VPN conectado Vai conectar, tá? Ele vai conectar do jeito que está indo aí, certo? Está conectando aqui de boa Certo? Tranquilo Ele vai entrar Normal, cara Ele vai demorar um pouco para você fechar Você tem que ter um pouco de paciência para você fechar Essa propaganda aqui Ele vai demorar um pouco para fechar Por quê? Porque o seu IP está lá fora Entendeu? Daí ele demora para fechar essas abinhas Aí você entra normal no jogo Certo? Ele vai entrar normal Vai carregar o jogo Vai aparecer o personagem Você vai entrar dentro do jogo Clica em iniciar Você vai entrar dentro do jogo Certo? Fica aqui, ó 30 segundos online dentro do jogo 30 segundos online dentro do jogo Entrou aqui Fica aqui 20 segundos aqui, ó 10, 20 segundos Dá um alt tab Se você tiver no PC Se você tiver no PC Ou smartphone aí Você vem aqui Desconecta rapidamente do VPN Vai lá em cima Desconecta Tá? Ou aqui Ou ali em cima Volta para o jogo E o seu ping vai abaixar E vai voltar normal Beleza? Resolveu? Resolveu? Comenta aqui embaixo Deixa o like Compartilha para os seus amigos É nós Tamo junto Desconecta E aí E aí E aí E aí E aí